Oi amores, tudo bem? Espero muito que sim! Hoje eu vou preparar um pudim de banana Fácil, rápido, econômico e muito saudável Então vamos ao preparo Você vai precisar de 3 ovos, 3 bananas comuns E 300 ml de leite Então em um liquidificador eu vou adicionar as 3 bananas Os 3 ovos inteiros E os 300 ml de leite Agora é só bater Carmelizei uma forma com a receita que eu tenho aqui no canal Agora vamos adicionar o creme Até parece um sorvete Agora vamos levar ao forno em banho-maria por 30 minutos a 180 graus Não esquecendo de cobrir com papel alumínio E olha que lindo que ficou o nosso pudim de banana Saudável e muito gostoso Beijão, tchau!